Eu vi tudo pelas câmeras Você é uma desmiolada Assim você nunca vai chegar a lugar nenhum Você fez festa Não era pra fazer isso Você disse que ia cuidar da casa Ei, Dona Isabela, que festa Eu não fiz nada Como que a senhora pode... Como a senhora viu? Pelas câmeras A casa toda tem câmera Sério? E a senhora viu naquela parte que eu peguei O seu vestido de renda francesa e o seu anel de diamante? Você ainda admite? Enfim, a senhora viu aquela hora Que eu peguei as coisas na geladeira Pra festa do pijama? A senhora viu aquela hora que eu subi na sua... A senhora viu? Tudo, ó Você tá demitida Problema Vai pro senhora de gravação Você tá demitida Problema da senhora Porque nesse meio tempo Eu peguei mesmo o seu vestido de renda francesa Que ficou muito lindo É em mim Porque eu tenho carne Carne E olha, numa mesa O que as pessoas preferem? Mais especificamente os homens Uma coisa assim light Alface Ou uma carne gostosa Uma carne gostosa A senhora é alface E eu sou a carne gostosa Então, o vestido ficou muito melhor em mim Sabe? E eu arrumei um homem muito rico E eu agora sou madame Então, ó Nem aí pra senhora Ó, é meu namorado que tá chegando E ele não pode entrar aqui Muito inconveniente O baby não vai entrar Ele vai me tirar daqui Deixa eu ver Ó, meu amor Essa boca voltou Mas não tem que Eu vou ter outra vida, né? Agora com você Vem, amor Olha ali Washington Essa é da Isabela Dona Isabela Esse é o Washington Mas eu conheço ele Muito rico, muito rico Eu conheço ele Eu conheço ele É, porque deve ser do mesmo nível Frequentam as mesmas fastas Não é isso? Hostel Você é o motorista da minha amiga Tá rindo de quê, sua praga? É, o motorista Vai ser a madame? Vai ser a madame? Motorista da amiga A senhora tá fazendo confusão Ele é rico Não, o Hostel Eu conheço ele desde pequena Ele é filha dos entregados E quando cresceu Foi motorista deles Deve ser por causa disso McDonald's Olha, vai armar suas coisas em rua Olha, os seus direitos Estão ali na mesa Não quero ver mais você Quando eu voltar aqui pra sala Será que eu me dei mal? O Hostel O Hostel bateu a porta Se fosse mentira Aí ele se defendia Ele, ó Eles saiam correndo E agora? Será que o traje era pobre? Ele deve ligar, né? Pra dar alguma satisfação Pelo menos Ligando Alô? Washington Que história é essa? Que conversa é essa? Você? Você é motorista? Então quer dizer que você não é rico? Porcaria nenhuma, seu estrupício E por causa disso Que você me levou Você não falou Na nenhuma Que era rico? Como assim Você não falou? Se você dirigia o carro Do seu patrão Você usava as roupas Do seu patrão Eu que deduzi tudo Eu? Eu tô procura de marido rico? Seu Imprestável Bem que tu era chato E feio mesmo O quê? Você tá com dó De mim? Tão precisando De uma empregada Na casa Que você trabalha? Mas era só O que me faltava Mesmo Vai Pro inferno Desgraçado Me ferrei Pensando bem O emprego tá difícil pra caramba, né? Alô? O Austin? Quando que eu posso me apresentar aí Pra fazer entrevista Pro emprego De doméstica? Hoje é tarde? Tá bom Eu tô indo Guarda a vaga pra mim, tá? Se eu quero ir no McDonald's Tá Tudo bem Mas dessa vez Você paga, tá? Não vai esquecer a carteira não Sem graça Ah, é? Você gostou, né? Você me achou muito linda? Sério? Eu também É bem simpática Ah, tá bom Rua! Tô indo, Dona Isabel Mas pelo menos Eu sou bem amada Pior é a senhora Que só sabe trabalhar Não arruma nem a pessoa Pra te dar um beijinho Vai embora Eu sou irresponsável Tchau, tchau 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 Tchau